e agora vou colocar a capinha dele você vai colocar a capinha nele de volta aí é bom deixar a capinha fica bonitinho né não é essa aí não é essa não eu acho que não hein não é só que tá faltando uma peça essa aqui ó e aí cadê acho que tá lá em cima não é essa aí que é o fundo Pedro não certeza certeza olha pra mim essa capinha que tá no chão que é o fundo será que é E aí é a mesma coisa né é igual desenho e não dá para saber não dá para saber acho que é duas capinhas iguais entendi acho que essa acho que essas duas capinhas são iguais essa daqui deve ser a uma capinha essa as duas podem ser as mesmas capinhas entendi e cadê a pecinha daí e eu vou ver se eu acho eu cheguei achou e é essa mesmo eu já falei com essa tem certeza mas que tá tão pequena é tão grande e aí e eu quero você olha eu acho que eu tô colocando a boca né Ah não será isso aqui por causa aqui ó e não tá pendendo aqui e Se você não tivesse que ela pronto lado isso assim Ah entendeu é Bem apertado Tá chegando a girar aqui Sério? Agora é a parte da L Senhor que Deus Cadê? Agora só falta essa parte Tá difícil Não sei não Deixa eu colocar primeiro Essa daqui que vai prender Deu certo? Deu Terminou? Não, vou cortar Essa daqui Olha aí Tem uma aqui embaixo Vou aparecer no ventilador agora É, parece que a gente comprou ele Pronto Falta uma Falta uma Ainda tem mais? Não sei Acho que deu Acho que é só isso, né? É, só tem que prender alguma Acho que deu Ai O ventilador vai dar marcamento só Será que ele funciona agora? Deixa eu ver, né? Ixi, já era Estragou o ventilador Nossa, né? Ele liga só o tapa Esse ventilador, né? Aí, ó Tem que descobrir qual que é o segredo Do mau contato dele Aí, ó É do lado É do lado É do lado? É, esse tem que ligar assim, ó Deixa eu achar aqui Achei Enfim é desse jeito, senão não vai Fazer ele funcionar, é É, esse ventilador tem o mau contato É Nós temos que abrir ele E ver qual que é o problema dele Que tem aí dentro Deixa eu fazer Um de um Olha, ó Ele tá ligando Ele tá com o mau contato, é Olha lá, ó Tá aparecendo o carro Fora do ponto Olha, ó Vai desligar Deixa eu tentar achar Deixa eu tentar achar É, tá com problema esse ventilador Tá com problema, Petro Deixa eu achar o mau contato Esse aí tá com o mau contato Ó, gente Olha como é que ele liga, ó Cuidado da mão, cara Vou mostrar aqui pra você Ó Ó Se você empurrar ele pra cá Ele liga Entendi Se você quiser ele parar aqui Ele não liga É o mau contato do fio, filho Deve ter alguma coisa Nesse cabo aí Olha Ó, você viu só que legal Tem algum problema no cabo Dele Esse que é o problema Que eu não tô É que eu não tô sabendo Desse mau contato Como é que a gente Fazer Pra tirar, ó Pai Que que é o mau contato? Mau contato Significa que ele não tá em Ele tá no Ele não tá em contato Entendeu? O fio pode tá quebrado Ou alguma coisa Tá emperrando ali Não, é que não tá passando Energia Por isso que ele faz isso Eu acho que é por causa Que deve ter algum Tipo de energia Que tá travando Alguma coisa Falta de energia Por isso que ele para A energia não passa Chama-se Mau contato Sei Deixa eu dar um jeito Aqui Não é assim Agora deu certo Agora deu certo Agora não vai mais Ter mais contato Agora não vai ter O mau contato, né É isso aí Ele tá de novo Com o problema Eita Desligou Não vai ligar Não adianta Tem que abrir Ele arrumar É isso aí Galerinha Esse ventiladorzinho Ele tá com problema Desde quando a gente Conseguiu arrumar ele No primeiro vídeo Ele ficou com mau contato Daí a gente não abriu Ele ainda Pra mexer Mas a gente vai abrir Ele vai consertar isso aí A gente vai abrir No sábado É Não prometa Galerinha Você sabia que no sábado que vem Eu vou ter uma apresentação Ah é? Show de bola, né É, no domingo que vem Vai ser no domingo, né É, vai ser no domingo É isso aí Pessoal, até o próximo vídeo, hein Nós estamos indo embora Falou, Pietro? Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau